Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais uma questão do concurso público para o cargo de professor de química aí da Secretaria do Amazonas, prova de 2014, Banca FGV, questão 37. As chuvas em regiões onde o ar é considerado não poluído, costumam apresentar pH em torno de 5,6. Convencionou-se então chamar de chuva ácida, aquela cujo pH é menor que 5,6. A chuva ácida, definida dessa maneira, pode ocorrer tanto devido a processos naturais como devido a atividades humanas. O ácido nítrico forma-se naturalmente durante as tempestades. No primeiro estágio, os raios fornecem energia elétrica propiciando a reação. Aí tem essa reação aqui. E a pergunta é, essa equação representa uma reação que pode ser classificada como? Então, dentre as alternativas, a letra C seria a resposta correta. Por quê? A reação de síntese é classificada como eu tenho um reagente A mais B, formando um reagente AB. A gente estuda bastante isso aí no tópico de química inorgânica. Por que não poderia ser a letra A? A letra A trabalha com uma situação em que você tem AB mais C, formando AC mais B. Observem que não é esse caso, tá bom? Aqui eu tenho A mais B formando AB, tá bom? Por que não poderia ser dupla troca? Dupla troca, ela seria genericamente AB mais CD, formando AC mais BD, tipo reação de neutralização. Não é esse caso também. Por que não pode ser análise? Análise também que é considerada decomposição é quando eu tenho AB se decompondo em A mais B. Para quem está ligado no assunto, tipo decomposição térmica do carbonato de cálcio. Então você teria CaCO3 formando óxido de cálcio mais CO2. É um exemplo de decomposição, tá? Ou análise também poderia ser chamada. E dimerização também não poderia ser, porque a dimerização é quando você pega um monômero e junta com outro monômero, tá? Aí você forma um dímero. Aqui no caso eu não tenho um monômero. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma molécula orgânica em que eu estou juntando as duas, eu poderia até considerar um dímero, mas não é esse caso, beleza? Então, por isso que não poderia ser letra E. Acredito que essa questão é uma que é também tranquilinha. Eu acho que no canal tem aula sobre isso, sobre classificações das reações químicas, onde eu falo basicamente sobre isso, tá? A única coisa que eu acho um pouquinho, que poderia complicar um pouquinho a galera na hora da prova, isso aí é o que eu acho, acho, acho mesmo. Embora, sei lá, que é a confusão de análise com dimerização. Então, dimerização é quando eu pego dois monômeros e junto, tá? Não formando um polímero, mas formando um di, di de dois dimeros, tá? E às vezes a pessoa esqueceu o que seria a análise. Então, análise e decomposição é a mesma coisa, tá? Questão fácil, tranquilinha. E é isso, galera. Se por acaso eu lhe ajudei, não deixe de dar uma curtida, compartilhar com o pessoal e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. Abraço, galera, e até o próximo vídeo.